O corpo do jovem Gediano Aparecido da Silva, de 19 anos, que teve a cabeça decapitada, foi encontrado com as mãos amarradas em um rio no município de Lucas do Rio Verde. A cabeça do rapaz foi encontrada dentro de um saco plástico de lixo ao lado de um container. O rapaz foi reconhecido pela própria mãe. Conforme as informações, as margens do rio havia uma poça de sangue. Então, a equipe do corpo de bombeiros foi acionada para fazer o resgate do cadáver, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para exame de necropsia. De acordo com a polícia militar, Gediano possui passagens criminais. A polícia civil investiga o caso.